Vamos então implementar as páginas do contato, tá? Eu vou criar os novos arquivos, pessoa, contato, lista, page, ponto da arte, daí um outro arquivo é o pessoa, contato, detalhe, page, ponto da arte, e finalmente o pessoa, contato, persiste, page, ponto da arte, tá? E essas páginas aqui, elas são tão simples como as páginas do banco, quando nós criamos lá passo a passo, tá bom? Então eu vou apenas colar o código do contato, tá? A mesma explicação que nós temos para o banco, que foi feito passo a passo, serve para o contato. A diferença é que os campos são diferentes, tá? Mas a sequência, os widgets que nós vamos utilizar são os mesmos, ok? Então nesse passo aqui, no pessoa, contato, lista, page, por exemplo, o código será o seguinte, ó. Aqui está. Mesma coisa que nós tivemos para o banco, tá? Ele vai apresentar aqui o ID no circulozinho do lado da esquerda, ele apresenta o nome e o e-mail, como título e subtítulo, e o ID de novo no circulozinho da direita, tá? Aquele controlezinho lá para excluir e tal, enfim. Mesma coisa que nós fizemos para o banco. Já no pessoa, contato, detalhe, o código é o seguinte, olha. Pessoa, contato, detalhe. Tem um botãozinho para excluir o contato, mesma coisa que nós fizemos para o banco, daí tem aqueles três botõezinhos lá embaixo, o primeiro para voltar para a página principal, o segundo para o botão de search, que nós não vamos usar, com o tempo nós vamos tirar esse cara aí, o terceiro vai para a pessoa, contato, persist, page, que nós não fizemos ainda. Daí aqui ele exibe o nome, o e-mail e a observação, tá? Muito bem. Finalmente, o pessoa, contato, persist, page. Ele tem o seguinte código. Adicionar contato, ou editar contato, daí ele apresenta o nome, o e-mail e a observação, o widget simples, tá? Tão simples como desenvolver a tela banco, essa tela do contato, tá? A diferença, né, é que no lugar de nós exibirmos essa tela do contato normalmente, para o usuário inserir contato, editar contato, nós vamos colocá-la dentro de uma aba, e é isso que eu vou mostrar para você a seguir. Tchau. Tchau.